Vanderlei Gagliotto, produtor de uvas em Mariópolis, esperava que seus parreirais estivessem completamente carregados. No entanto, esta imagem mostra apenas uma fração de sua produção. Infelizmente, cerca de 40% de sua colheita total foi perdida. Olha, esse ano foi um ano muito complicado por causa das chuvas, né? Foi um ano que se perdeu muita produtividade. A uva teve muito pessoal que perderam praticamente quase todos os parreirais. Eu consegui, graças a Deus, conseguir segurar uma uva bem bonita, bem sadia. Só que como esses últimos dias, esse muito sol, muito calor, ela acabou madurando. Em termos de dois, três dias, ela foi madurando e a gente não conseguiu segurar para a feira mais. O que Vanderlei está enfrentando na propriedade reflete a situação de muitos produtores em Mariópolis. Escassez de frutas e amadurecimento precoce das uvas. Em decorrência disso, a tradicional feira da uva de Mariópolis, marcada para a próxima semana, precisou ser adiada. Além da decepção dos consumidores, os produtores enfrentam prejuízos financeiros significativos. A gente contava com esse dinheiro para a gente passar o ano e o custo para se manter essa uva foi muito alto. Esse ano, como as doenças, por causa da chuva, teve muita doença. Então, o custo para se produzir essa uva foi bem alto em compensação aos outros anos. Então, tipo assim, dá bastante e sobra pouco. Vai sobrar pouco em termos de um custo maior para produzir a uva e em termos da perca da uva. Então, acaba fazendo o que? Acaba dando o que dá. Temos que estarmos contentes com o que conseguimos produzir. O diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente do município explicou que a decisão de adiar a feira foi tomada após uma reunião realizada com os produtores locais. A gente teve uma reunião com todos os produtores e ali foi verificado que a maioria já tinha comercializado as uvas. Não podendo assegurar que na feira da uva, no dia 19, 20 e 21, a gente teria uva suficiente para atender o público. Como a festa da uva, a feira da uva de Mariópolis é bastante conhecida. Então, a gente recebe o pessoal de todos os estados e região que vem para comprar uva nos dias de festa. Então, a gente, por precaução também e avaliando todos juntos com os produtores, a gente viu que não há possibilidade de se fazer essa feira. Mesmo sem a feira da uva, neste ano de 2024, a programação da festa do padroeiro São Francisco de Sales continua e inclui a comercialização da tradicional ovelha enfarinhada no dia 19 de janeiro. Dia 18, às 19h30. Dia 19, que é o dia em que nós realizamos o ovelha enfarinhada, também 19h30. E no dia 20, 19h30, então, a terceira noite do trido em preparação à festa São Francisco de Sales. Dia 19, acontece então a tradicional ovelha enfarinhada, que será servida às 20h30. No dia 21, que será no domingo, 10h30, a missa, propriamente em honra e em homenagem a São Francisco de Sales. E servido também, tradicional churrascada, no dia 21 ao meio-dia. A tarde segue festiva, convivência, né? E aí convidamos quem queira e possa participar conosco, sinta-se convidado. Os ingressos para ovelha enfarinhada do dia 19 para a churrascada no dia 21 podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial da Paróquia São Francisco de Sales, em Mariópolis.